E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online, o curso que está modificando vidas, o curso que está realizando sonhos, mas eu quero falar aqui, bom, para quem não conhece o curso, o link está na descrição, o primeiro link da descrição aqui é o site do curso de guitarronline.net Hoje eu estou oficialmente falando que eu vou fazer um sorteio, sorteio desse pedalzinho da Tony Box Guitar Effects, é da Overtone, tá legal? Esse aqui é um booster, mas ele pode ser usado como overdrive, assim um pouco mais suave, não tão pesado, mas eu vou sortear esse pedal quando, como é que vai funcionar esse sorteio? Quando o canal atingir 10 mil inscritos. Então, atingindo 10 mil inscritos, eu vou disponibilizar aqui no canal o site ou um e-mail para que vocês possam se inscrever e assim a gente poder fazer o sorteio desse pedal que é bem bacana, ele é pequenininho, ele é robusto, além de ser pequeno, ele é muito robusto, ele é feito de metal mesmo, carcaça dura, componentes bacanas como esse botãozinho de troca, ele tem um level que pode servir como um drive, ele tem um agudo, tem um grave, ele tem um volume também. Então, vou só mostrar aqui para vocês como ele é bacana, vou usar ele primeiro como booster, vou deixar ele tudo flat aqui e o volume um pouquinho mais, né, mais porrada, para mostrar como ele funciona na prática. Então, atendo aqui, ó, um solinho. Ó, tô usando o captador da ponte, agora eu vou assinar o meu booster, ó, ganhou mais volume, ó, sem o booster, com o booster. Colocar mais volume ainda, ó. Então, ó, ganhou volume. Agora, como eu falei para vocês, ele pode ser usado como um drive, um overdrive, ó. Vou colocar aqui no meio, levo, ó. Um pouquinho de mais leve, ó. Um pouquinho mais pesado. Super pesado agora. Olha que bacana. Muito versátil, cara. Dá para tocar vários estilos musicais com esse pedal, né? Muito bacana. Então, esse é o pedal que eu vou sortear assim que o canal chegar a 10 mil inscritos. Então, espalhe isso para a galera. Já não esquece, obviamente, de se inscrever no canal, né? E como é que vocês podem espalhar essa ideia? Cara, faz um vídeo para o Instagram, coloca o link aqui do canal, que é youtube.com barra curso de guitarra online. Coloca no Facebook, vai para o Twitter, coloca no Google+, faz um vídeo para o teu canal no YouTube, espalha para a galera, né? Chegando a 10 mil inscritos, esse pedalzinho vai ser sorteado. Beleza? Então, gente, é isso aí. Um abraço e até os 10 mil inscritos, hein? Tchau!